Tudo pronto? Sorteio da Quina, concurso 5.667, com o prêmio principal de 3.352.730,52. Se ninguém acertar os cinco números, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Vamos lá? Bolas posicionadas, chegou a hora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. O primeiro número está chegando. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Você ganha a partir de dois acertos na Quina. Boa sorte. Bola preta, número 67. Preta, 67. Foram sorteados os dois números, faltam três. Você ainda tem chances. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola vermelha, número 71. Vermelha, 71. E agora, o quinto e último número da Quina. Bola marrom, número 54. Marrom, 54. Vamos confirmar os cinco números sorteados no concurso 5.667 da Quina. Confira comigo. 21, 67, 09, 71 e 54. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. É só acessar para saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br 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 Obrigado.